Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de skincare rotina. Hoje vou-vos falar da minha rotina de skincare atualizada de manhã e de noite. Portanto, só rotina de skincare. Portanto, não vou falar nem de máscaras, nem de refrigerantes, nem de extras. Portanto, são os mesmos produtos que eu uso de manhã e de noite. E neste caso temos produtos de limpeza, produtos de somatelhantes, tónicos, cernos, cremes de olhos, lip balms. Temos também protetores solares, muito importante. E temos também produtos autobronizadores. Na verdade, é tudo o que eu uso dia a dia, dia e noite. Obviamente, eu vou deixar na descrição tudo detalhado, links para os produtos, as rotinas todas detalhadas, visto que eu tenho algumas diferentes. E, na verdade, este é um vídeo que vocês estão sempre a pedir. Eu já fiz um início do ano, mas, entretanto, obviamente, mudei bastante os produtos. Alguns mantêm-se iguais, mas outros mudaram. E vocês pedem para mostrar, então, que estou eu desmaquilhada. Fiz, hoje, fiz esta rotina enquanto... Portanto, fiz convosco. Enquanto vos explico o que é que faço, fiz a rotina aqui convosco. Tinha acabado de sair do banho e decidi. Ok, vou gravar este vídeo e, enquanto falo dos produtos, vou aplicá-los no meu rosto, portanto, a seguir vou aparecer de cabelo molhado, acabar de sair do banho, ficar a lavada e vou aplicar os produtos convosco enquanto falo. Obviamente, como eu digo em todos estes vídeos, eu tenho sempre um medo gigante destes vídeos. É. Eu sou uma maquilhadora de profissão. O skin care é uma coisa que, sim, está intrinsecamente ligada à maquilhagem. No entanto, eu não tenho nenhum curso de skin care. Não sou especialista de skin care. Não... Sabem tudo o que eu sei, praticamente tudo o que eu sei, diria que 90% do que eu sei, é de pesquisa, sou entusiasta, vejo canais de especialistas de skin care e dermatologistas. Ouço muito o vosso feedback. Vocês desse lado costumam ter feedback incrível para mim e aprendo muito convosco. E, portanto, isto é um vídeo com os produtos que funcionam para mim, que eu gosto. E não quero dizer que porque funcionam para mim, porque eu gosto que vocês vão gostar e vice-versa. E, se por algum motivo eu disser alguma coisa aqui que não é aconselhada ou que não é boa para mim ou que não é bom sequer eu estar a dizer neste vídeo que posso estar a incentivar algo errado, corrijam-me com amor e carinho aí embaixo nos comentários que eu estou a aprender, ok? Portanto, vamos então passar para o vídeo. O vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então como podem ver, eu acabei de sair do banho na tua com o cabelo molhado a secar e pensei, isto é a melhor altura para fazer um vídeo de skin care routine porque eu literalmente preciso fazer a minha skin care routine. Portanto, eu vou fazer a minha skin care routine convosco enquanto o meu cabelo seca, o cabelinho é de sair do banho e vou-vos dizer o que é que eu faço, basicamente. Acho que é uma maneira mais interessante de fazer este vídeo, pelo menos é diferente do que eu tenho feito em que estou só a falar. Assim vocês veem como é que eu aplico os produtos e a minha pele, como é que vai ficando. Isto é a minha pele acabada de sair do banho, portanto eu ainda não apliquei produto nenhum. Portanto, eu lavei a cara no luz e disse que é. E é isto, como a minha pele está. Estou sem autobronzeador, portanto isto é tipo a minha cor natural neste momento. E é isto. Vamos, vou pôr esta fitinha no cabelo só para tirar o cabelo da cara, sendo que ele quando está molhado é mais fácil tirá-lo da cara. Só gosto de usar estas fitas, portanto eu vou pôr isto no instante e já fazemos então a skin care routine. Eu normalmente lavo ou com a mousse da Chanel que, bem, aparece aqui para aí há uns 3 anos no canal e eu adoro a minha, está mesmo no fim. E agora ando, eu normalmente vou sempre saltitando em cleansers e desmaquilhantes. Neste momento estou com estes dois. Este da CosRx, o Low pH, também gosto muito. O que é que eu tenho feito? Como este é mais purificante, portanto mais uma limpeza profunda, tenho utilizado este de manhã porque eu acordo muito oleosa, suio imenso durante a noite, ponho imensos olhos, eu vou-me deitar que tipo cheia de olhos no rosto e acordo... Acordo de todo um nojo. Desculpem a expressão, mas é verdade. Portanto, este como limpa profundamente, tenho utilizado mais de manhã, sinto que ele está a acabar. E este como é um bocadinho mais gentil, uso à noite ou para me desmaquilhar, portanto como faço o double cleansing. Já estou a utilizar um cleansing balm, um cleansing oil e depois uso este que não é tão agressivo a seguir, para não ser um cleansing oil, um cleansing balm super agressivo e depois logo tipo uma mousse bué purificante. Já vos falei aqui também do Fulvic Acid de Inquilice, que eu adoro. Mas na verdade já vos falei de vários cleanses, mas neste momento tenho andado a utilizar estes dois. Em termos de desmaquilhar, eu já vos falo há muitos anos do Clinique Take the Day Off, eu agora só tenho um tamanho pequenino por acaso que estou a acabar, que é o Balsam da Clinique. Já estive o grande e já falei aqui várias vezes no canal, é um dos meus favoritos. Neste momento estou a utilizar um de Emma Hardy, que eu tive uma vez para aí há uns 10 anos atrás e adorei e entretanto saiu-me este pequenino numa beauty box, que é o Moringa Cleansing Balm, é assim, eles são do mesmo tamanho na verdade, e usei-o até ao fim. E então agora em vez de comprar o Cleansing Balm da Clinique, que foi o que eu já tive mais vezes, agora ando a utilizar o grande de Emma Hardy, que é tipo, it's so good. Isto é um produto de skincare de luxo, faz toda uma sensação pampering, é muito, a sensação é muito, sensorialmente é muito luxuosa, o cheiro é maravilhoso, a sensação toda é ótima, ele tem imenso, imensa quantidade, isto tem 100 gramas. Depois traz também um cloth, que é este aqui, que é quase como se fosse uma toalha turca, especificamente da Emma Hardy, que tem dois lados, um lado mais rijo, e um lado que é para esfoliar, e um lado mais suave com microfibra, que é tipo turco. Também tem o óleo da Chanel, que também gosto muito, já apareceu aqui muitas vezes no canal, mas eu até sou mais fã de cleansing balms, portanto agora isto é a minha paixão do momento, para retirar maquilhagem, ou cleansing oil, ou os cleansing balms, sendo que este ando opcecada, e tiro com o cloth, depois passo com esta noite, ou levo só com este manhã. Se por algum motivo, eu me quiser desmaquilhar com algodão, que neste caso eu não uso algodão, algodão eu uso os discos da Glove, os reutilizáveis, que é quase como se fosse discos de algodão, mas só em microfibra, ou seja, vocês não estão a desperdiçar algodão, não estão a mandar fora, ajuda o planeta, vocês também não estão sempre a comprar discos de algodão, é que assim só tem vantagens, na verdade, é muito raro eu utilizar este método, muito, muito raro, porque eu sinto que nunca retira a maquilhagem a 100%, mas se eu tiver que retirar, eu uso as águas micelares da Garnier, esta é a clássica sem óleo, e a de óleo que eu mais gosto, que não tenho de momento, é a azul, que é para olhos sensíveis, ou então também gosto muito desta bifásica da Nivea, que é a de água de rosas, que eu detesto o cheiro de rosas, mas a água é muito boa. De dia, eu tenho andado a alternar entre dois tônicos, ou o da Glow Recipe, este era o que eu estava a utilizar constantemente, e depois descobri este, e então agora, eu sem dúvida que prefiro este, mas são os dois muito, muito bons, e são semelhantes. O da Glow Recipe é o Watermelon Glow PHA, BHA Port Tightening Toner, especificamente é bom para mais papéis oleosos, mistas oleosas, porque ajuda a refinar o grão da pele, e ajuda a que os poros fiquem, fiquem mais lisinhos, não pareçam tão grandes, ajuda que a porcaria, tipo, o ácido salicílico que ele tem, ácido salicílico, ajuda a retirar a porcaria dentro dos poros, e a limpar profundamente, e tem um packaging lindíssimo, cheira super bem, cheira à melancia, este é um daqueles packaging que eu não vou mandar fora, vai aparecer eventualmente nos seminários, mas eu vou encher com outra coisa qualquer, isto é ótimo, não é bem água, é tipo uma água gel, entretanto descobri este, da Paula's Choice, que eu eventualmente quando acabar este, vou acabar depois com este, mas tenho a andar lá a treinar, que eles são muito semelhantes, este só tem BHAs, este tem, é o Skin Perfecting, 2% BHAs, tem ácido salicílico, e é também exfoliante, para tirar a porcaria dos poros, portanto poros dilatados, ajuda também com o tom da pele, e ajuda com o grão da pele, portanto eles têm um efeito semelhante, sinto que eu gosto mais deste aqui, e tem uma textura, tem uma fórmula mais líquida, eu não sei se é isso que eu queria dizer, mas bem, este parece literalmente água, vou utilizar este, porque é o meu favorito, e eu adoro Paula's Choice, estão a ver, ele sai literalmente em água, já está a escorrer, bem, eu normalmente ponho assim nas duas mãos, e depois ponho no rosto, literalmente parece que estou a aplicar água, e não precisam de muito, à noite, o que eu faço é, em vez de utilizar estes tónicos, à noite eu o que uso é este sérum da Selfless by Hiram, que a textura é tipo tónico, ele é, parece água, portanto, embora ele seja tipo um sérum, mas ele é em textura, é tipo tónico, é tipo água mesmo, e este então é o de ácido mandélico, e rice bran, portanto é um sérum exfoliante também, mas aqui no caso, em vez de ter os ácidos exfoliantes, ácido salicílico, que estes têm, este aqui tem ácido mandélico, que ajuda com a luminosidade da pele, eu sei que ele ajuda com a luminosidade da pele, e sei que é o mais gentil de todos os ácidos, é a sensação que eu tenho, mas corrijam-me, como sempre nestes vídeos, corrijam-me se eu estiver errada, em baixo nos comentários, de seguida, durante o dia, eu utilizo o, portanto, logo a seguir, tanto dia ou noite, eu a seguir vou com o ácido hialurónico, portanto, o agente hidratante, neste caso, eu gosto muito do ácido hialurónico da Inquilice, isto não causa qualquer tipo de irritabilidade, com nenhum dos outros ácidos, é só o ácido hialurónico, o ácido hialurónico que faz, e atrai-vos a água e a hidratação à pele, portanto, isto é só mesmo para hidratar a pele, com o ácido hialurónico, é mais facilmente absorvível, se a pele estiver umedecida, portanto, o que eu faço é, uso assim estas águas, isto no caso é uma água de mercadona, que é a água da aveia, qualquer água, até pode ser um spray só com água, ou água termal, ou whatever, eu umedeço a pele, e depois vou com 3 gotas, vou pôr aqui para vocês verem como é que eu faço, eu sinto que é o suficiente para mim, 1, 2, 3, também aqui ao pescoço, e a pele está umedecida, já devia ter aplicado creme de olhos, para cá se eu fazia isto na ordem errada, eu normalmente aplico sempre o creme de olhos, antes do ácido hialurónico, mas olha, vamos agora passar o creme de olhos, de dia tenho gostado de utilizar este da Revolution, que sou-vos sincera, vai aparecer aqui, mas eu não estou fã dele, eu só o vou acabar até ao fim, porque, bem, porque não consigo desperdiçar coisas assim, com essa facilidade, estou a utilizá-lo até ao fim, mas eu não recomendo este creme de olhos, eu não estou a adorar, de noite, eu adoro o retinol eye cream, eu só uso o retinol eye cream, nas noites em que faço retinol, nas outras noites, como uso outros ácidos, eu uso tipo cremes, cremes que eu tenho, é tipo miniaturas de beauty box, ou whatever, não tenho um creme fixo à noite, sem ser este, de dia, uso este que tem vitamina C, quero muito arranjar um creme de olhos, que tenha vitamina C, porque a vitamina C é boa, com manchinhas, tipo pigmentação, e ajuda com a luminosidade de pele, é o Revolution, a vitamina C Eye Serum, de 10% vitamina C, ele é vegan, cruelty free e fragrance free, portanto não tem fragrância, e ele tem assim um packaging muito fixe, por acaso, e traz assim um pump, eu uso apenas um pump, com os dois olhos, e acredito que é mais que suficiente, porque é que eu não estou a adorar este creme, ele é muito rico, é demasiado rico para mim, sinceramente, é a mesma textura, não tem a ver com quantidades, embora se calhar isto pareça muito, mas não tem a ver com quantidades, é a mesma textura, ele tem tipo, parece quase silicone, eu não sei se vocês vão conseguir ter essa perceção, mas é meio, a textura é quase silicone, e ele fica muito rico, e muito bogajoso, aqui debaixo desta zona, e pá, não sei, overall, não estou a gostar muito do creme. De dia, o que é que eu faço mais? Eu ainda uso o sérum de vitamina C, que neste momento estou a usar esta Medicaid, e depois ponho o meu creme, portanto, isto é assim. Portanto, vou aplicar a minha vitamina C, eu aplico, como isto é assim uma textura mais em óleo, ele está mesmo a acabar, vai do bem, gosto muito, por acaso, se querem iniciar em vitamina C, eu gosto muito deste produto, ele é assim uma textura tipo água, óleo, eu ponho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis gotas, é mais que suficiente para mim, parece quase nada, mas é o suficiente, e ponho no rosto todo. Adoro vitamina C, porque a pele fica instantaneamente luminosa. Por fim, vou aplicar o meu creme, Senteira Calming Gel Cream da IONIQ, que vocês podem comprar, ou no site YesStyle, que é um site de encomendas coreanas, ou podem encomendar, agora já recentemente, já houve alguém que me mandou, no Instagram, uma seguidora, à venda no Anotino, se bem que ele no Anotino, custa para aí mais 10€, do que no YesStyle, epá, isto é um bocado aquela cena, ou esperam e pagam menos, ou não esperam e pagam mais. Anyways, há das duas formas, e é completamente transparente, e ele tem ingredientes ótimos, tem Tea Tree, centelha asiática, e basicamente ele ajuda com, eliminar a pele, ajuda, tipo, rolar a luzidade, ajuda com borbulhas, e a centelha asiática, é calmante para a pele que esteja irritada, que esteja sensível, portanto ele não... Este é um creme que eu sinto que não briga com ingredientes, absolutamente nenhum, que eu já tenha posto antes, percebem? Mesmo que tenha uma pele super sensível, eu sinto que este é um daqueles cremes que não vai brigar com nada. Isto é a minha rotina de dia, ok? À noite, aqui à noite é assim, portanto na noite em que eu faço, portanto, eu uso uma, ou eu faço retinol e faço, lavo o rosto, creme de olhos de retinol, retinol, não, desculpem, creme de olhos, ácido hialurónico, retinol de inquiliste, e creme, finalizada, noite 1 de retinol, e creme este da First Take Beauty, que é ótimo para a noite, que é o Ultra Repair Firming Collagen Cream, que é um creme básico em termos de hidratação, mas que também tem colagênio, ou seja, ajuda com a firmeza do rosto, ajuda com a quantidade, e portanto, esta é sem dúvida a minha noite favorita em termos de produtos. Depois, tenho uma segunda noite, nesta segunda noite, tenho o ácido mandélico, o ácido hialurónico, o creme, e umas gotinhas misturadas com o creme de óleo de rosa mosqueta da pai, que eu amo, não briga com nada do que está aqui, e portanto, esta é a minha terceira rotina, e a minha última rotina, é a mais simples de todas, que é ácido hialurónico, e o creme misturado com umas gotinhas do óleo da BioSense, que é basicamente, é um óleo que hidrata basicamente o rosto. Ele tem escolano, o escolano é um hidratante, é um óleo hidratante que dá para todas as peles, portanto, é um dos únicos óleos, acho eu, eu sou entusiasta, ok? Eu vou dizer isto 50 mil vezes. Eu acho que é dos únicos óleos hidratantes, que são muito bons para a pele oleosa também, e ele também tem vitamina C e óleo de rosas, mas ele especificamente, em termos de funções, é para hidratar o rosto por causa do escolano, e então esta é a noite mais simples de todas. Anyways, eu sei que isto pode parecer confuso, e pode parecer muita coisa, mas eu vou deixar, eu vou deixar mesmo a minha rotina, na descrição eu deixo tipo a rotina 1 de noite, a rotina 2 de noite, a rotina 3 de noite, e a minha rotina de dia. Adoro todos estes produtos, o único que eu não adoro mesmo é este, de resto estou a gostar de tudo. O que acontece? De manhã, eu faço muitas vezes, isto está no frigorífico normalmente, isto é um roller, isto é daqueles produtos que, eu não sei bem se eles funcionam ou não, não sei se é um bocado efeito placebo, mas eu gosto de utilizar principalmente, na zona dos olhos, sendo que já são 2 da tarde, portanto eu já não estou mesmo, com aqueles olhos muito inchados da manhã, mas já tive umas horas para acordar, eu acordei para ir às 10, já, já passou, mas eu gosto muito, porque ele está sempre no frigorífico, eu gosto muito de ir bebendo o meu chá, tomar o meu magnésio, e ir passando já depois, de pôr as minhas cremas todas, portanto tem que haver algum tipo de, superfície gordurosa deslizante, porque senão isto pode agredir a pele, se estiver seca, se estiver sem produtos, e gosto quando isto está fresquinho, para fazer aqui a massagem, à volta dos olhos, supostamente tem que se esticar a pele, etc, eu não faço nada disso, eu faço assim, eu gosto muito, às vezes ainda venho aqui com esta parte, e faço aqui, para isto ficar tudo firme, mas se sinto alguma coisa palpável, nos olhos, no rosto não, também tenho uma guaxá, que às vezes à noite, só nas noites em que uso óleos, só nestas noites na retinol nem pensar, só quando já tenho os óleos, e o rosto está completamente oleoso, é que eu uso a guaxá, porque a guaxá é muito mais agressiva, bem, uso aqui nestas zonas, onde estou agora, mas já está, é uma experiência fixe, mas não é life changing. Para terminar, tenho que vos falar de, um produto que eu uso há milénios, que é este produto da, estou a usar desde dezembro, da Elizabeth Arden, que é o Prevage, isto ajuda a crescer as sobrancelhas, é o Clinical Lash and Brow Enhancing Serum, isto vem assim, com um pincel, e o que eu faço, é ponho nas minhas sobrancelhas, deliberadamente, que é para ver se as minhas sobrancelhas crescem, tem crescido bastante, e acho que este produto é mágico para mim, e eu basicamente só ponho assim, normalmente eu não ponho durante o dia, porque depois vou me maquilhar, e aqui fica, isto fica um bocado gorduroso, mas à noite, ponho sempre. Tenho que falar-vos de, à noite, às vezes, não é sempre, dependendo de como é que está a minha cor, eu uso gotas que me fazem autobronzeador, as minhas favoritas são sem dúvida, estas da Tenlax, eu misturo com os produtos todos, tipo o último passo, normalmente eu uso tipo 5 gotinhas, é o meu ideal, mas se eu quiser ficar mesmo muito, muito escuro, eu posso ir até às 7, 8, se bem que eu acho que já fico demais, já fico um bocado crazy. Estas Tenlax são as que eu mais gosto, já estão mesmo a acabar, como vocês conseguem ver, e entretanto, tenho estas, que já experimentei e gosto muito, só experimentei duas vezes, mas foi só mesmo para ver se gostava e gosto, que são as da Ella Paradise, é mais ou menos o mesmo método, portanto, vocês misturam com o vosso creme, ou de dia ou de noite, às vezes até ponho de dia, mas normalmente ponho de noite, e acordam bronzeadas, literalmente. Produtos de lábios, este é dos meus produtos favoritos de lábios de sempre, que é o By Terry Bond Rose, em formato tipo gloss, este foi o que eu fui buscar aos terminados, que já o acabei, e este é o novo que vem na caixinha da Beauty Box, do mês passado, é um dos meus produtos favoritos, também amo a Laneige Lip Sleeping Mask, esta aqui vocês conseguem encontrar vários sabores no YesStyle, ou então tem a clássica no site da Sephora, e depois tem alguns que gosto de andar com eles na carteira, que são mais tipo carteira friendly, que é o da Freshly Cosmetics, que é o Deep Nourish Lip Balm, que já está mesmo a acabar, é este amarelo, o Aqua 4 Immediate Relief, que também está quase a acabar, este está na Primor, e este da Estée Lauder, que é um pequenino, que é o Lip Potion, que também gosto muito, estes são os que andam comigo na carteira, este é demasiado precioso para andar na carteira, eu andei no início com ele, entretanto decidi que não, demasiado precioso, e este tenho na minha mesa de cabeceira para utilizar, agora vamos para o coletor solar, porque é dia, e eu ainda vou sair, tenho que vos falar dos meus 3 favoritos, que são estes, e o meu que eu uso para o sol, porque eu não gosto de utilizar estas texturas tão boas, tão maravilhosas para debaixo da maquilhagem, e não gosto de desperdiçá-la quando vou à praia, no entanto, também não gosto que seja péssimo, sabem? Portanto, este é o que eu uso quando vou à praia, que é o Havaianthropic Silk Face Hydrating, portanto, é um solar 30, 12 horas de hidratação, mas é oil free, portanto, não tem aquela sensação gordurosa, estes, porque estes são os que eu uso no dia-a-dia, com ou sem maquilhagem, e este é o que eu uso na praia, este está mesmo quase a acabar, vem assim com o pump e vai subindo, e estes são os meus do dia-a-dia, sendo que o Cosrx é o que eu tenho a relação mais longa, é completamente branco, mas não deixa o white cast, é bastante hidratante, tem um cheiro maravilhoso, tem um problema grave, que eu só não percebi este ano, que ele esfarela um bocado com a máscara, no entanto, é proteção 50, que os outros dois não são, portanto, se quiserem um fininho, que não faz white cast, no entanto, sai branco, mas que esfarela um bocadinho com a máscara, sem mais que ele não esfarela, eu nem me percebia que ele era assim, mas com a máscara tenho vindo a reparar que ele esfarela, mas é a minha sugestão de proteção solar 50, assim, leve, bom cheiro, boa textura, sem white cast, este está mesmo a acabar, e depois tenho estes dois que são os meus favoritos, no entanto, não são proteção solar 50, são 30, este é o supergoop, que eu estou sempre a falar aqui no canal, que é o Unseen Sunscreen, que é SPF 30, e à prova d'água, este sai completamente transparente, e parece, parece um primer de poros, multi-free, este não é, portanto, olhem, deixo-vos as duas sugestões, esta é a minha descoberta mais recente, que é da La Roche-Posay, e é o Yalu B5 Aqua Gel SPF 30, este tem ácido hidrónico, em termos de ingredientes, este é melhor, este para ficar de mais na maquilhagem, se calhar é melhor, se bem que depende muito, se vocês quiserem uma maquilhagem super glow e luminosa, este é melhor, se quiserem uma maquilhagem que aguente mais, ou se quiserem alisar o grão da pele, tipo primer de poros, papel oleosa, este é melhor, são muito diferentes, este sai, este é o que eu vou pôr, sai assim em pump, e vem completamente azul, completamente transparente e azul, parece, parece um serum de ácido hidrónico, ele realmente nos ingredientes tem ácido hidrónico, vitamina B5, também tem alguns antioxidantes, é anti-aging, e o varol é barulhoso, ele sai, quer dizer, é ótimo, não tem wet cast nenhum, este One Seed Sunscreen, eu diria que são os melhores, para qualquer tipo de pele, o Cosrx é a minha sugestão mais barata, diria eu, embora ele saia em branco, esfarela um bocadinho, mas também é ótimo, eu gosto sempre de pôr o liquid balm no fim, porque também evita que o protetor solar vá para dentro da boca, cria aqui uma barreira, e o protetor solar não entra para dentro da boca, porque sabe bem da mal comer protetor solar, não sei quanto a vocês, mas eu passo a vida a comer protetor solar, e tipo não é uma sensação agradável, e é isto. E pronto, é isto o vídeo, espero que tenham gostado, obviamente, como disse no início do vídeo, eu não sou experta, eu não tenho nenhum curso, eu sou entusiasta, eu vou lendo, vou errando, vou acertando, portanto, se eu estiver a errar, digam em baixo, quero saber obviamente as vossas rotinas, e produtos que vocês acham, que eu preciso de experimentar, e que mudaram a vossa vida, que mudaram a vossa rotina, e na verdade quero falar convosco, eu gosto muito de falar convosco, portanto, quero falar convosco em baixo nos comentários, espero muito que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal, e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho